Tudo bem gente, esse é o Papo Hertz, eu sou o Mariano Júnior E hoje eu vou falar sobre a importância de você testar diferentes tipos de equalizadores Eu vou dar um exemplo com uma música do Juliano Morbeck que eu mixei aqui É uma música acústica que só tem violão, uma percussão feita no próprio violão e voz Então, vamos ouvir essa voz sem nada? Então, essa voz foi gravada com um SM7B Primeiramente eu coloquei aqui um equalizador para cortar as pontas De Esser E aqui vai o primeiro segredo, um Pultec Aqui nesse Pultec eu dei um boost em 8K e também um atenuado em 8K Eu já falei várias vezes sobre a importância de usar o Pultec E a principal característica dele é que ele dá boost e atenua na mesma frequência Só que com curvas diferentes, né? Com tipos de filtros diferentes Vamos ouvir aqui o que o Pultec fez na voz dele, sem ele Então perceba que ele traz aquele ar, mas sem ser ardido Coisa que outro equalizador provavelmente não faria Porque esses equalizadores gráficos normais Tem essa tendência a cumprir o papel dele, mexer na frequência que você deseja Mas, em geral, eles tem um som um pouco ardido Principalmente para chamar as altas Então, muito cuidado na hora de usar esses equalizadores normais Para chamar as altas E, sobretudo, teste outros equalizadores Aqui eu estou mostrando que eu usei um Pultec Logo em seguida eu usei mais um de S Porque, como eu estou querendo que a voz dele fique bem brilhosa É bem pop mesmo, é uma coisa muito moderna É preciso manter os S sob controle, entendeu? Próximo plugin foi um 1176 Aqui mais um de S, só que bem discreto Só pegando a ponta mesmo O que pode ter passado ali Esse canal foi somado a um canal Novamente, essa é uma dica que eu já dei várias vezes Onde eu coloco um estéreo, um simulador de estéreo Comprimo também E esses canais foram para um canal Onde tem mais um de S E esse plugin Percebam o que esse plugin está fazendo na voz No canal das vozes Com ele Eu vou exagerar esse plugin aqui Só para vocês entenderem como ele é legal Muito musical Muito bonito Tem uma equalização bonita de se ouvir Eu super indico esse plugin E no final Adivinhe, mais um de S E aí Room E Spring Que eu estou usando o Spring Na verdade não é um Spring É um Plate Eu acho que eu comecei como Spring Mas depois no meio da mixagem Eu achei que o Plate ficou melhor Forte Me deixa sem graça Quando ela passa Me olhando assim No contexto Forte Me deixa sem graça Quando ela passa Me olhando assim Com um sorrisinho No canto da boca Suas maiores qualidades São os mínimos defeitos Ela fica tão bonita Quando prende o cabelo Então esse foi o Papo Hertz Com a dica Teste Diferentes tipos De equalizadores De compressores De reverbs Para saber O que se adapta mais Ao que você precisa Ao seu ouvido Ao que você mais gosta Ok? Um abraço Até mais O que você mais gosta